Fala aí, parável! Tudo numa boa? Cara, não repara não, cenário novo, tô arrumando aqui, a receio me mudei, tá uma bagunça, não tô conseguindo manter aquela frequência gostosa no canal, mas calma, que eu tenho muito conteúdo pra tirar do desafio Dark que aconteceu aqui no canal, e onde eu separei muita coisa, cara. Entreguei realmente o ouro. Pra quem quiser ter acesso às aulas do desafio Dark, o link vai estar aqui na descrição. A partir de agora, ele se tornou um produto chamado Dark Money, onde eu ensino passo a passo pra você criar o seu canal Dark e monetizar. Na verdade, não é criar um canal Dark, é você criar vários canais Darks monetizáveis que você ganha dinheiro desde o começo do canal, não só pensando em AdSense. Eu tirei isso da cabeça de todo mundo que participou do desafio. Galera saiu pilhada pra construir várias fontes de renda. Bom, o vídeo que você vai ver agora é um trechinho do que aconteceu no desafio Dark. Então, assiste até o final, porque é um presente meu pra você. Tamo, João. Dentro dos canais Dark, existe o que eu chamo de nichos Easy View. John, que doideira é essa de nicho Easy View? Um nicho Easy View é um nicho que tem visualizações fáceis, como o nome já diz, tá? Só que agora é a hora que eu dou uma baixada na tua crista. Visualização fácil não quer dizer que não dê trabalho, tá? Principalmente nos nichos Easy View. Um nicho Easy View, ele demanda de você Hard Work, trabalho duro. Easy View igual a Hard Work. Por quê, John? Porque são nichos em que a notícia acontece muito rápido, o hype acontece muito rápido. Então, você precisa estar sempre ativo nesse canal, você precisa estar sempre trabalhando nesse canal. Diferente do Gravata Preta, que foi o exemplo que eu dei ali, que pode posicionar um conteúdo, fazer um vídeo por semana, dois vídeos por semana, no nicho Easy View, você vai ter que estar sempre publicando, sempre trabalhando, porque não dá conta. A notícia, quando você tem um canal noticioso, um canal acelerado, ela acontece e some. Então, você não tem tempo de não produzir vídeo. Você precisa estar sempre trabalhando. Um canal estruturado. O canal que a gente vai fazer aqui, que eu vou fazer lá no final, na última live, é um canal pensado no médio e longo prazo. É um canal que vai levar meio ano, um ano talvez, para chegar aos pré-requisitos de monetização. Para ganhar dinheiro com o AdSense, tá? Mas eu já vou estar ganhando dinheiro com ele desde sempre. Eu acredito que em um, dois meses, ele já vai estar fazendo vendas. Por quê? É a estratégia. Vamos lá, vamos ver quais são os nichos Easy View. Nichos Easy View, aqui dentro do YouTube, eu separei oito. Tem mais e pode se dividir ainda mais, tá? O primeiro deles é futebol. Cara, futebol é paixão nacional. Não tem jeito. Tudo que você falar de futebol é Easy View. Tem muita visualização, tem muita gente e você vai conseguir crescer o seu canal. Desde que seja consistente. O Bruno, que é aluno meu, não sei se ele está aqui. O Bruno é aluno do Academia do Youtuber, que inclusive está com vendas fechadas, tá? O Academia do Youtuber está fechado para vendas. Não estou vendendo mais. Lá no final desse desafio, eu vou abrir uma outra oportunidade para quem quer ir além. Mas o Academia do Youtuber está fechado. Beleza. O Bruno monetizou em 20 dias o canal dele. De futebol. De notícia de futebol. Por que ele monetizou em 20 dias? Porque ele teve muito hard work. Ele chegava a publicar 5 vídeos por dia. E aí monetiza rápido. Porque você tem sempre uma frequência muito grande. E aí um vídeo estoura, os outros vão mal. Dois vídeos estouram, os outros vão mal. E você tem uma enxurrada de visualizações muito alta. Então, consegue a monetização mais fácil, mais acelerada. É você dedicar ali um esforço maior. É tipo foguete. Sabe foguete? Já viu foguete decolando? Eu não sei se os do Elon Musk são assim. Mas o foguete da NASA era. Ele gasta 80% do combustível dele na decolagem. Para sair do chão. Para sair da estratosfera. Depois ele começa a largar tanque. Ele começa a aliviar a carga. Basicamente é isso. Um canal Easy View. Você vai gastar combustível. Muito combustível na largada. Depois você até pode dar um aliviado. Mas eu não recomendo. Se você lembra. Fonte vezes frequência igual a fortuna. Então, se você tem um canal monetizado. Taca vídeo lá, cara. Taca vídeo lá. Tá? Vamos lá. Segundo nicho. Nicho dos Famosos. Também, cara. Muita procura. No Brasil é muito aquecido. Nicho dos Famosos. Resumo de novela. Acaba se encaixando. Meio que se encaixando ali também. Mas notícias dos famosos. Fofocas dos famosos. Tem outra aluna minha. Que monetizou em um mês e meio. Se eu não me engano. Um canal de notícias dos famosos. Por quê? Porque tem visualização. Tem muita gente pesquisando. Terceiro. Novelas. Tá junto ali. Meio que linkado. Resumo de novela. Tem um canal aí que você pega. A Pantanal aí mesmo. Tem muita gente. Que monetizou com o resumo da Pantanal. De onde é que eu pego os resumos das novelas? Nos próprios sites. Você vai lá. Eu pego aquele conteúdo. Transforma ele em um vídeo. E gera o seu vídeo facilmente. Canal de citações. Também. Tem muita gente. Embora não seja algo que eu goste. Canal de citações funciona bem. Só que uma dica. Pra galera dos citações. Pra galera que for criar um canal de citação. Pensando em monetização de AdSense. Fica mais difícil. Tá? Não é só a citação. Não é só colocar a citação ali. Tudo certo. E colocar. Transicionar. Encher de elementos nos vídeos. Pra que tenha muito movimento. Não é só isso. Você tem que criar a citação. E acrescentar valor à citação. Então você vai citar e reagir à citação. Colocar algum complemento daquilo. Tá? Não é só a citação. De verdade. Não recomendo tanto que criar canal aqui. Tá? Tem tanto outro nicho. Que dá bom. Canal de cortes. Também. Potencial viral. Também com dificuldade de monetização. Tá? Canal de cortes é mais complicado. Você anda numa linha muito tênue. Nesses dois canais aqui. Então. Embora sejam virais. Não sei. Se tem necessidade. Você tá pensando em monetizar a Quad Sense. Criar esses canais aqui. Tá? Nicho de curiosidades. Cara. Extremamente viral. Tem canal Top 10. Por exemplo. Que é muito famoso. Todo Dark. Tem curiosidade de tecnologia. Curiosidade de games. Curiosidade. Tem curiosidade de tudo que você pode fazer. E todos eles dá pra ser Dark. Sem problema nenhum. Política. Canal de política. Principalmente no momento que a gente tá vivendo no nosso país. Tem canais aí. Cara. Eu acompanho um canal. Que eu acompanho esse lance da política. Tô acompanhando. Eu peguei um canal. Ele tava com 3 mil inscritos. 3 mil e pouquinho. 3 mil e 500 eu acho. E ele começou a publicar. Não assiste política todo dia. As coisas que tão acontecendo. E tal. E abre live. É um canal que o cara aparece. Mas pra você entender o poder. E abre live. E fala. E não sei o que. O canal de 3 mil. Hoje ele tá com 70 mil inscritos. E crescendo. Crescendo pra caramba. Isso em menos de um mês. Na verdade. Cresceu esse tanto. Depois. Depois da eleição. Só com o que tá acontecendo pós eleição. O quinto nicho é o nicho geek. Você falar de filmes. De séries. Isso aqui tem sempre hype. John. O que é hype? O que é esse danado? Esse hype? Existem dois conteúdos. Pra canal dark. Pra qualquer tipo de canal. Conteúdo hype. E o conteúdo evergreen. Temporal. E atemporal. Quando você cria um canal no nicho easy view. Você tá criando um canal praticamente. Dedicado a conteúdo temporal. Conteúdo de hype. Por isso que é muito trabalho. Você tem que tá sempre publicando. Você tem que tá sempre investindo seu tempo. Porque dá bastante trabalho. Quando você cria por exemplo. Um canal de emagrecimento. Que nem a gente vai fazer aqui. Pensando nas pesquisas. Pensando nas buscas. Você tá pensando na atemporalidade. Então. Já não tem que ter uma demanda tão grande de conteúdo. Você tá pensando em ser encontrado nas buscas com o tempo. Você tá com um projeto mais longo. Tá? Então por isso tem essa diferença. O hype e o evergreen. Canal de nicho easy view. É todo ele voltado pra hype. Tá? Dá pra fazer evergreen? Dá. E é um pulo do gato que pouca gente fala. Pouca gente fala. Você pode mesclar. E quem cria nicho easy view. Deve mesclar. Como assim John? Não te entendi. Como assim mesclar? Se eu tenho um canal de notícia do Flamengo. Vou pegar o exemplo do Flamengo de novo. Eu tenho um canal de notícia do Flamengo. Como é que eu vou mesclar se meu canal é de notícia do Flamengo? Você vai fazer vídeos atemporais. Vídeos que a torcida do Flamengo possa curtir. 10 curiosidades sobre o Flamengo. A história completa do Flamengo. Veja como foi a conquista da Libertadores 2022. Passo a passo. Olha aí. Que monte de conteúdo evergreen. São conteúdos que em 2047 vai ter flamenguista pesquisando. Como foi a conquista da Libertadores. Libertadores 2022 do Flamengo. Vai ter sempre busca. Você pensa no longo prazo também. E aí você mescla. Uma vez por semana você joga um evergreen. E durante os outros dias você joga conteúdos temporais. Ou uma vez a cada 15 dias você joga um evergreen. Porque você está crescendo nos conteúdos temporais. No conteúdo de hype. Nas notícias. Beleza? Eu sabia que você ia ficar até aqui. Cara. O conteúdo é top demais. O desafio Dark foi muito bom. E se você quer se tornar meu aluno. O Dark Money está com turmas abertas. O link está aqui na descrição para você saber mais. Aqui desse lado agora. Está aparecendo uma playlist completa. Com tudo que você precisa saber sobre os canais Dark. E do lado de cá. É o algoritmo do YouTube que está recomendando algo para você. Escolhem dos dois. Faz um Imparável Flix. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora para cima. Seja Imparável Anões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.